Olá, seja muito bem-vindo ao Rio Wine Gas Studio, uma parceria da agência IPBR com o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. A gente está aqui agora com a Aurélia Amaral, diretor da ANP, e a Alejandra Duran, Country Manager da Baker Hughes GE no Brasil e também diretor da Abespetro. Aurélia, vou começar com você o nosso bate-papo aqui. A gente tem uma proposta hoje na mesa, lá no PD4, no Programa de Desenvolvimento da Indústria Fornecedora, para discutir e ampliar a questão de bonificação e incentivo para o conteúdo local no Brasil. Como é que está essa discussão? Eu sei que tem uma reunião agora agendada para o dia 9, que a proposta vai ser posta em pauta. Qual o próximo passo para a gente nessa discussão, diretor? Bom, inicialmente agradecer a oportunidade de dar boa tarde a você e os seus espectadores, agora não é mais telespectadores, estamos na era da internet. Mas, Felipe, a proposta foi uma iniciativa da ANP, que viu uma oportunidade de regulamentar pelo menos um dos itens lá do decreto do PD4. Depois dessa proposta, hoje ganhou um pouco mais de corpo, porque tanto o MME como o próprio MEDIC hoje estão apoiando a proposta e endossaram a proposta, acrescentando algumas informações e houve também uma boa construção com a indústria de operadora, a cadeia de fornecedores, enfim. E o objetivo da proposta é especialmente capturar aqueles itens que estão além do conteúdo local, que não são necessariamente obrigações e que hoje não são percebidos por nenhum instrumento. Então, com isso você fortalece a política do conteúdo local. Então, itens como, por exemplo, aí a gente está mirando nesse primeiro momento, lotes pioneiros, bens para exportação, a gente, por exemplo, exporta árvores de Natal e hoje isso não conta, não é acreditado de nenhuma forma para o conteúdo local. Bens para exportação, lotes pioneiros, engenharia e navios aliviadores, com uma forma de sinalizar positivamente para a indústria naval brasileira, criando aí um, gerando, incentivando alguma, vamos dizer assim, uma possibilidade de novas ofertas, novas encomendas. Então, em resumo, a proposta é isso, está colocada lá, é uma proposta da INP, MEDIC e MME, e que vai ser submetida lá ao comitê operativo do PDFOR no dia 9 de outubro, a gente espera aprová-la para colocar no primeiro momento a consulta, e sofrer aí os debates, os ajustes que forem necessários aí pela indústria, pelos operadores, enfim. Alejandro, como que a indústria recebe essas propostas? Como que vocês olham a possibilidade de geração de negócios a partir dessa proposta da agência? Então, primeiramente, também, obrigado pelo convite, acho, os últimos dois dias foram um dia muito rico, não? Sim. Desses debates, dessas perguntas. Eu vou ser um pouco pragmático na resposta, no sentido que, eu acho que tudo que foi instalado no Brasil nas últimas décadas, em termos de capacidade operacional, de capacidade de construção, de capacidade de montagem, e, claro, que foi colocado para se focar nos projetos no Brasil. Então, pela indústria de fornecedores, a prioridade número um continua, sendo aquela da continuidade do trabalho que foi feito pela ANP, pelo Ministério, em criar projetos no Brasil. Eu acho que isso é o foco e atividade principais que nós queremos ver acontecendo. E, claro, que águas profundas têm um ciclo de capital extremamente cumprido. As licitações muito bem-sucedidas vão se transformar em projetos de desenvolvimento em um ciclo de 5, 6, 7 anos. O que eu vou fazer com a fábrica que está instalada? Eu acho que esse é uma ótima ponte, vamos dizer, para atingir dois objetivos. Um é o objetivo de utilizar a capacidade instalada, que acho que é extremamente necessário para se assegurar que as fábricas vão rodando. Mas também, e aí é um desafiote para as instituições, pelo fato que eu, aproveitando a manufatura, vou também trazer foco na engenharia. A engenharia traz foco no P&D. E, para mim, tem um círculo virtuoso aí que a gente tem que tratar de equacionar entre como me asseguro que os recursos de P&D sejam focados no desenvolvimento de produtos sustentáveis que podem ser construídos no Brasil e exportados por fora. Eu acho que hoje está ainda um pouco desconectado esse três mundos, que é o mundo do fornecimento para projetos no Brasil, fornecimento para projetos por fora construídos no Brasil, e a capacidade de fazer alavancar a cláusula de P&D para criar produtos que sejam produtos realmente internacionais. Esse é um pouco como que nós vemos, ter respondido na forma um pouco mais elaborada. Está ótimo. Como que faz, diretor, esse desafio que o Alejandro colocou em unificar essas três questões? Porque eu sei que tem na pauta de vocês também, ainda não está em discussão no P&D, a questão do incentivo, mas que está na mira da agência também. Como que faz para conectar essas áreas? Eu acho que o Alejandro foi muito feliz na resposta e tocou em um ponto bem. Acho que a gente precisa exatamente aproveitar já a capacidade instalada e para isso precisa gerar demanda e a proposta vai nesse sentido. E um outro ponto é como é que a gente encadeia e, vamos dizer assim, coordena as demais atividades complementares, que é o propender, que é o desenvolvimento de uma engenharia, que você possa atender essas demandas e possam dar estrutura e musculatura para isso. E acho que o momento é oportuno para isso, porque a ANP também está colocando, ou deve colocar nos próximos dias de discussão, o novo regulamento de P&D da agência. E a gente está tentando fazer uma boa, vamos dizer assim, coordenação com o que isso pode gerar e incentivar o desenvolvimento de conteúdo local. Então, é um momento oportuno e a gente vai ter a oportunidade, esse regulamento vai ser submetido a uma consulta pública, deve ser a primeira discussão interna na diretoria, para a gente dar uma formatada nele e depois submete. Então, acho que a gente precisa amar, nós também estamos conversando com o MEDIC para ver quais as suas complementares do ponto de vista da política, que a gente possa depois desdobrar na ação regulatória para um encadeamento de todas essas iniciativas. E falando só de conteúdo local de P&D Forno, no caso dos incentivos, a gente precisa de um pouco mais de informação, de estudos, porque ainda é um mecanismo um pouco complexo, a gente precisa avançar um pouco. Queremos consolidar a modificação para depois fazer os estudos necessários para a gente partir para uma segunda etapa, que seria os incentivos. O senhor podia explicar para quem está vendo para a gente o que é, como seria mais ou menos? Eu sei que o senhor ainda não tem uma coisa fechada, mas o que seria o incentivo para o conteúdo local? Eu vou dar por um exemplo. A bonificação, por exemplo, vai premiar aquilo que não está necessariamente como obrigação no conteúdo local. Então, eu tenho a árvore de Natal, que eu estou por uma empresa que tem um outro contrato fora, está exportando essa árvore de Natal, e ao mesmo tempo ela está fornecendo conteúdo local aqui, então ele vai bonificar para aumentar o índice de conteúdo local de uma operadora que está fazendo conteúdo local aqui. Então, isso é uma coisa. O incentivo, eles são até meio confusos, porque eles são muito parecidos. O incentivo, se eu tenho, por exemplo, a construção de um item que tem 50% de conteúdo local, e a engenharia foi feita nesse item, mas que não está dentro dessa primeira leitura de conteúdo local, a partir de uma nota, que eu não sei qual é a nota, que a gente vai identificar qual é a medida exata, eu premio aquilo que a engenharia que não está no conteúdo local, mas eu dou uma nota, 1.5, 1.2 ou 2, e essa nota multiplica, então se for 1.5, esse 50% que foi feito de conteúdo local, multiplicado pelo incentivo que é de engenharia, eu vou para 75%. Com isso, eu estou incentivando e aumentando o conteúdo local daquele agente que nessa proposta. Mas o incentivo, a gente precisa de um pouco mais de estudo, um pouco mais de detalhe, até para chegar qual é, de fato, a nota, como é que eu chego nessa nota, é preciso de alguma, vamos dizer, ciência para gerar esse incentivo. Alejandro, a gente, pegando um pedaço da sua fala, da questão dos projetos no Brasil, que são prioritários, a gente entende que o projeto de petróleo demora um tempo para maturar e que vai demorar um tempo para gerar demanda para vocês, fornecedores. uma das soluções, a questão do incentivo, por exemplo, como você citou como uma solução intermediária, poderia gerar negócio hoje, por exemplo, com as descobertas na Guiana, por exemplo, com a atividade de Zonchon na Argentina, pode ser uma saída intermediária até a gente começar a ter um... O incentivo, na maneira que o Aurélio falou, eu acho que é interessante porque ele cria um processo de bonificação baseado em o que é mais estratégico para o país. Então, se nós falamos que a engenharia, sabe-se, para ficar no Sab-se, é estratégico, nós não temos só manufatura, mas também pesquisas, obviamente, engenharia de Sab-se no Brasil, e tal, é claro, que se eu coloco um incentivo em cima de um projeto que tem na engenharia feita no Brasil, além da manufatura, isso vai criar, vai criar isso. Agora, para nós fazer a árvore de Natal ser entregue na Guiana, a árvore de Natal feita no Brasil tem que ser uma árvore de Natal competitiva. A árvore de Natal competitiva é uma árvore de Natal que foi construída aqui, se é desenhada, geralmente, se você desenha no mesmo lugar, você é mais competitivo porque você começa a criar esse circulo de fornecedor ao teu alrededor, que você desenvolve engenharia junta. Mas também tem um montão de muitos outros aspectos e acho que é extremamente importante ter uma indica dentro dessa discussão porque a gente sabe que a competitividade do bem feito no Brasil não depende só da engenharia feita no Brasil, depende também de muitos outros fatores por quais o MNIC tem um peso muito significativo. Então, eu acho que é importante, mas tem muitos outros fatores que precisam ser trabalhados para nós chegar a dizer olha, hoje eu tenho um centro de excelência do ponto de vista de custo e de tecnologia para essas categorias que nós escolhemos no desenvolvimento. Porque também dos 4 bilhões que custam uma unidade de produção offshore, a gente pode pensar que dos 4 bilhões, 100% vai ser o mais competitivo feito no Brasil. Isso seria... A gente cairia aí no erro que nós estamos tratando de consertar. Então... Você falou de muitos outros fatores, citou, por exemplo, a competitividade que eu acho que deve ser um deles. Quais outros fatores são aí? Os outros fatores que você tem... Como que você tem competitividade? Você tem competitividade com, claramente, estruturas que te permitem de ter as matérias-primas a um baixo custo, que dependem da tua logística nacional e internacional de como que entra do país, capacitação do pessoal, capacidade de você ter esse pessoal capacitado de trabalhar de forma eficiente. Então, tem tudo... Os grandes contenedores de custo que nós temos aqui no Brasil, são logística, a tua folha de pagamento e tal. Quais são as coisas que eu preciso trabalhar aí para fazer a indústria aqui competitiva e virar a exportadora? Tecnologia é um pedaço, esses outros são outros pedaços. Ainda continuando, Leandro, a gente viu na abertura e vem vendo toda a discussão aqui na Rio Oil, a necessidade, todo mundo tem falado de necessidade de manutenção das regras como estão sendo feitas, a gente está passando por um momento eleitoral, e a questão do conteúdo local é uma questão que envolve muito a política de governo e a gente não sabe quem vem por aí. Não dá para prever quem vai ser eleito em outubro. Cada vez mais difícil, inclusive. Cada vez mais difícil. Quanto preocupa isso para vocês hoje? A manutenção ou não? A gente teve uma mudança de conteúdo local, teve o waiver, teve... Então, é uma pergunta muito pertinente. Eu acho que a preocupação fundamental da indústria de fornecimento é que muitas coisas boas foram feitas nos últimos anos. tem muitos projetos, tem muita perspectiva de projetos. A velocidade de implementação do projeto, de passar da fase exploratória, a fase de appraisal, a fase de desenvolvimento, com todos os gates, são processos de água profunda. Unidades são 4 bilhões de dólares, você não toma uma decisão em três meses se investiram 4 bilhões de dólares. todos esses processos, a velocidade deles é extremamente influenciada de qual é o meio ambiente que esses projetos são concebidos. Porque você tem a parte subsolo, que nós não podemos mudar, isso foi muito milhões de anos atrás, onde o dinosauro decidiu morrer, a gente não tem como influenciar isso aí. Mas tudo que tem ao redor disso aí, a velocidade muda muito de todas essas regras. Contínuo do local, licenciamento ambiental, logística, capacidade de operador de compartilhar recursos. Então, tudo isso aí é que nos preocupa, porque muito foi feito para melhorar, mas a gente sabe que dependendo do que vai acontecer nas próximas eleições, alguns desses esforços podem começar a entrar na área. e se isso entra na área, o que acontece? A nossa indústria, que já está numa crise de quatro anos, que aqui no Brasil começou no final de 2013, a gente está aguardando finalmente essa inversão. E o perigo é que se tem uma mudança de direção no governo, esse ponto de inflexão pode ser empurrado ainda mais lá. E muitas das nossas empresas hoje estão na beira de tomar decisões irreversíveis. Sem o topo de decisões irreversíveis, agora o que nós queremos fazer quando a bonificação vai falecer por quê? Porque no momento que eu fecho a fábrica, não importa ter incentivo ou bonificação, quando a fábrica fechou, a fábrica fechou e não abre mais. Então, não tem como receber o incentivo. Então, muitas das nossas empresas estão nesse momento dizendo, fico ou não fico? E o próximo governo tem a capacidade de dizer, fica, porque tudo que nós estamos fazendo vai acelerar, ou começar a ter um desenvolvimento muito conservador e a recepção disso aí pode ser muito negativa. Talvez, isso eu te diria a preocupação principal aqui nesse tema. Diretor, para a gente concluir o nosso papo aqui, qual que é o próximo passo lá da discussão no Pedefone? Vai no dia 9 e depois vem o quê? Uma audiência pública, uma consulta pública? O Pedefone tem duas estruturas que ele criou as estruturas de dois comitês. Tem o comitê operativo, onde você debate, tecnicamente, apresenta as propostas. E o comitê diretivo, que são os dirigentes maiores dos órgãos e tudo mais. Então, aprovou no operativo, que é a parte mais difícil e tal, ele sobe basicamente consensuado, aí é marcar uma reunião do diretivo para submeter a consulta pública, fica 30 dias em consulta para que indústria, sociedade, faça suas contribuições e após isso a gente recebe de volta, debate os ajustes que forem necessários ou não e aí aprova em definitivo e aí começa a valer as regras. Nós estamos estimando aí que a gente gaste aí uns dois, uns 60 dias com esse processo todo para, a nossa ideia é até o final do ano ter essa regra, porque ela deriva de um decreto, que é uma coisa, mas também uma vez definida a norma e estando na rua, você tem muito mais possibilidade de já uma medida mais concreta que vai dar uma sinalização para a indústria, porque não depende necessariamente, assim, por mais que a gente tenha uma mudança de governo, não creio que venha uma mudança que vá no sentido de prejudicar ou criar algum desincentivo para a indústria nacional, até porque a indústria também se mobiliza e vai levar a sua agenda para os candidatos. Então a gente acredita que qual é o desafio agora? É colocar ela antes da virada de governo, não porque a gente não confia nisso ou naquele governo, porque toda vez que entra o governo não tem um tempo de amadurecimento, de conhecimento da própria estrutura da máquina ou da estrutura para tomar as decisões estratégicas. Então a gente quer ganhar esse tempo para que essa decisão que é do nosso ponto de vista estratégica e incentiva de cara à indústria ganhe tempo, alinhado com essa preocupação da indústria que é o seguinte, no sentido de urgência da gente fazer rápido para evitar que essa tomada de decisão de sair ou não ela seja feita com variáveis e com premissas ou com conhecimentos que dê um pouco mais de segurança à indústria. Diretor, agradeço a sua disponibilidade e aceitar o nosso convite. Alejandro, agradeço a disponibilidade e aceitar o convite desse bate-papo com a gente. Gente, continue acompanhando o Rio Wine Gas Studio em www.epbr.estudio. O Rio Wine Gas Studio